Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marques e agora começa mais um vídeo do Alô Ciência. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a relação entre segurança pública e armamento, se é que existe essa relação e como que ela funciona. Esse é um tema muito debatido, principalmente no ano passado, quando o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, trouxe toda a possibilidade de flexibilizar o porte e a posse de armas caso ele fosse eleito presidente. De fato, quando ele foi eleito, uma das suas primeiras políticas foi essa flexibilização em relação à questão armamentista para a população. Até 2019, o porte de armas no Brasil era regularizado pelo Estatuto do Desarmamento, de 2003, que colocava que só podiam ter porte de armas aqueles cidadãos com efetiva necessidade. A partir do decreto do Bolsonaro, esse cidadão com efetiva necessidade, na prática, ele se amplia para quase qualquer cidadão no Brasil. Além desse decreto, o Bolsonaro ainda tem algumas promessas de flexibilizar o porte de armas dentro de alguns outros aspectos. A diminuição de impostos na compra de armas, a diminuição da idade mínima para ter esse porte, de 25 para 21 anos, a ampliação do direito de andar armado e a possibilidade de regularizar armas que até então estejam em situação irregular. Todas essas decisões que vêm sendo prometidas pelo Bolsonaro têm como plano de fundo a questão da segurança pública. Mas será que, de fato, existe uma relação entre armar a população e garantir a segurança pública como um todo? Será que a ciência e as pesquisas têm algo a dizer sobre isso? Será que a gente consegue usar do conhecimento científico, da evidência científica para tomar uma decisão desse tipo? Bom, pesquisas relacionando armamento e segurança pública não faltam. Então vamos ver o que elas falam, o que elas concluíram. Nos Estados Unidos, país considerado modelo por Bolsonaro no que se refere à legislação armamentista, saiu uma pesquisa em 2018 que relaciona locais onde a legislação armamentista é mais flexível com o aumento de crimes violentos em uma taxa de 13% a 15%. Além dos crimes mais violentos, esses Estados também acabam sediando uma maior taxa de acidentes por conta do porte de armas. A gente tem dados nesses estudos que foram publicados também em 2018 que mostram que a taxa de mortes em crianças por acidentes com armas chega ao dobro quando comparada a Estados onde a legislação é menos flexível. Em 2016, um manifesto foi assinado por uma série de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras com o intuito de ratificar a importância de que a gente se mantenha com o Estatuto do Desarmamento de 2003. Esse movimento foi importante porque ele destaca o quanto as decisões do Bolsonaro estão sendo tomadas sem levar em conta as evidências científicas. Elas existem. Elas só não corroboram o pensamento que o presidente está defendendo. Então o que a gente espera do governo, caso o conhecimento científico seja levado a sério, são dados que mostrem que de fato a segurança pública pode aumentar à medida que você arma a população. No começo desse ano, o Datafolha publicou um dado que também é importante, mostrando que 64% das pessoas são contrárias à flexibilização do porte de armas pelos cidadãos comuns. E além disso, 72% das pessoas não se sentem mais seguros à medida que a população possa se armar. Então a questão da segurança pública é um problema real, que precisa ser solucionado com um investimento massivo em educação e política de combate à desigualdade social, não exatamente armando a população como as evidências têm mostrado. Ao fazer isso, no fim das contas, o Bolsonaro desconsidera não só a opinião da população, mas também as evidências científicas que estão disponibilizadas. Então fica a pergunta, governa para quem? Bom, aqui na postagem do vídeo a gente vai deixar todos os artigos e notícias que a gente usou para formular a gravação. e também outros artigos com evidências a respeito dessa relação entre armar a população e segurança pública para quem quiser consultar. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.